Fala família, beleza? Bom, quero desejar pra vocês um feliz ano novo, que esse ano de 2019 que está por vir, que seja um ano de vitória pra vocês, tá? Eu lembro quando eu estava começando o meu empreendedorismo, que era uma virada de ano, na verdade também, e eu lembrava que no ano de 2018, na verdade, ia começar uma nova jornada na minha vida. Assim, eu nunca pensei que eu ia começar a empreender na minha vida, porém, quando eu comecei a empreender, eu falei assim, bom, esse negócio vai ser a virada de chave da minha vida, tanto financeira quanto também pessoal, né? Porque, querendo ou não, ao você empreender, isso mexe também com a parte pessoal de você, isso trabalha seu mindset, trabalha a questão de você aguentar as pancadas do que você vai cair também. Então, nesse ano de 2019, eu gostaria de desejar pra você também que tenha muita força, persistência e resiliência. Resiliência ao ponto de você, mesmo você sendo derrotado por algumas coisas que aconteçam, seja não sendo apoio familiar, sendo pessoas desacreditando do seu objetivo, da sua meta, pessoas também que até mesmo fazem coisa contra você, pra que você não possa seguir em frente também, tá? Então, que você possa ter essa resiliência ao se reerguer nesses momentos de dificuldade. Muitas vezes eu passei dificuldades na questão de empreendedorismo na minha vida, porém, hoje eu digo que essa minha resistência, essa minha resiliência, me ajudou bastante, juntamente com a minha parte de estar colocando em prática tudo o que eu estava aprendendo. No caso também, com a minha disciplina, como eu fiz algum vídeo aí atrás, que eu falei alguns vídeos atrás pra vocês, sobre a disciplina de estar aplicando tudo o que aprende, tá pessoal? Essa é uma das coisas que eu mais aprendi nesse ano de 2018, que eu queria passar pra vocês, que não são técnicas, não são cursos, não são dicas mirabolantes que você vai ter, mas sim o seu mindset, a sua mentalidade empreendedora, que você vai ter que trabalhar a sua mentalidade pra que você possa ter um negócio próspero, uma vida próspera. Então, que você comece, nesse ano de 2019, a dar seu primeiro passo dentro do marketing digital, dentro do marketing de afiliados, trabalhando o seu mindset e também ter essa visão de empreendedor na sua vida, tá ok? Eu quero desejar pra você e pra sua família um feliz ano de 2019 aí que está por vir, e que também você possa ter sucesso na sua vida financeira e também, quem sabe, na sua vida de relacionamento, na sua vida emocional, familiar, dentre qualquer outras áreas da sua vida, tá ok? Então, aqui é um forte abraço de mim, que eu estou acompanhando durante um bom tempo, o crescimento do meu canal. Muitas pessoas vêm falar comigo, me agradecendo. Eu fico muito emocionado, tá? Por saber que eu estou ajudando vidas em mudarem, de mudarem completamente, sabe? Vejo pessoas que estão tendo sucesso com marketing de afiliados através dos meus vídeos. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que estão inscritos aqui no meu canal e pelo apoio de vocês também. Então, se você, como sempre eu falo aqui nos meus vídeos, se você gostou desse vídeo aí de agradecimento, deixa o seu like aí embaixo também. E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, já se inscreva no canal, se você gosta de assuntos referentes a empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí também. Então, nos vemos no ano de 2019 com muitas novidades aí do meu canal. E também, se você quer dar o seu primeiro passo, lembrando, eu estou deixando aqui abaixo na descrição o meu link do meu curso gratuito de marketing de afiliados para que você possa dar o seu primeiro passo e assim você ter sucesso. Eu estarei sempre atualizando, trazendo novidades para vocês dentro desse curso, gratuitamente, 100% gratuito para você dar o seu primeiro passo ou até mesmo, se você fez sua primeira venda, vender muito mais como afiliado. Então, eu fico por aqui, um forte abraço. Diogo Mitsuda, fica com Deus. Tchau, tchau.